A segunda-feira chegou e com dois balanceamentos, isso mesmo que vocês estão vendo no título. A exclamação de Athena e o nosso Kaiser de Leão, ambos receberão um buff aqui em Tanks Awakening. Vamos comentar um pouquinho de como será esse buff, como poderá ser o seu impacto aqui no game também. E claro, qual que é o objetivo da Tencent ter escolhido esses dois personagens para o buff. Porque, para quem já está ligado, toda vez que a Tencent e a Alan bufam algum personagem, é porque tem algum motivo aí subliminar que a gente tem que identificar. Então eu vou especular o que eu acho e vocês entram nessa brincadeira também aí nos comentários. Sejam todos bem-vindos a mais um canal durante Tanks Awakening, porque hoje não tem nada de banner, né? Porque o banner mesmo é a continuação do Alone. O nosso Campo Sapuri vai permanecer, né? Sem nenhuma alteração. Então eu já tenho dois vídeos aqui do canal. Esse aqui das minhas primeiras impressões ao ver a gameplay do Campo Sapuri. E aqui explorando um pouquinho mais do Campo Sapuri, o que ele tem de legal, o que me chamou a atenção. E o que não me chamou a atenção do Campo Sapuri. Esses dois vídeos eu vou deixar nos cards. E na quarta-feira a gente vai conferir aqui no segundo vídeo do dia, né? Quarta-feira normalmente é dois vídeos aqui no canal. Vamos ter aí o vídeo da tarde do Campo Sapuri também. E a live dele possivelmente de manhã. Tá ok? Falando em live, hoje é a tarde de duas às quatro lá no canal de lives. Link na descrição. Eu vou fazer aquela livezinha do meu Alonizinho, né? Que eu peguei ele aí. Só que eu vou jogar com ele ainda bem manco pra ver o desempenho dele. Fiz aí minhas três diárias com ele esse fim de semana. Joguei um, quatro, um, três. Mas hoje vai ser jogar sério mesmo com o Alonizinho, quatro, um, três. Será que vinga? Tá aí, eu trago durante a semana aí esse segundo momento aí do Alonizinho. Mas a live vai ficar salva lá no canal de lives pra quem não puder ver ao vivo também. Ok. Vamos falar então do que a gente tem pra esperar dos buffs desses personagens. Primeiro é a exclamação de Atena. A minha tá assim, né? Ainda falta expertar. Eu não tenho nenhuma peça, né? Não corri atrás porque, como já havia dito há uns seis, oito meses atrás, eu vou... Eu guardei aqui o da exclamação de Atena pra pegar a Artemis. Já que eu havia equipado também o Thanatos, né? Então já peguei o Thanatos. Vou pegar também, talvez, a Artemis. Que eu tenho 65, 75 pedras. Qual que é o buff? Agora, a exclamação de Atena terá uma ação adicional no início da batalha. Se sua habilidade renascida estiver no nível 3 em diante. Então, o que isso quer dizer? Que ele tem a habilidade dele renascida. Eu não me lembro qual que é. A quarta skill? Deixa eu conferir aqui. É a quarta skill, né? Você tem que estar com a habilidade despertada. Ou seja, é um efeito que será adicionado ao despertar da armadura da exclamação de Atena. Então, na sua primeira ação, ela deve ter duas ações. Assim, ativando duas passivas, né? Da trindade. Isso é muito legal, né? Você já pode dar imunidade de controle. Já pode aplicar o revive. Né? Isso já é na roda da 1. Você já pode utilizar, talvez, o ataque básico de 1. E depois, já usar o ataque... A skill 2, né? De algum dos 3. Ou até mesmo, já pode, por exemplo, usar o Mu. Que é custo 0. E já ativar a skill da exclamação de Atena. Ou melhor ainda. Você já pode usar a sua skill 3. Já estourar o inimigo. Eu acho que isso é possível. Teremos que testar. E aí, você já usa a sua skill 2, 1. Enfim. Você muda aí a trindade. Ativa um ou outro efeito da trindade. Eu achei bem interessante. Principalmente, se você tiver aquele desbanimento estratégico. Tirar a redução de defesa do inimigo. Barra chum mm também. Que conta como redução de dano, né? Um absurdo de redução de dano. Então, tirou lá a exclamação. Tirou o Aldebaran. Ou já elimina o Aldebaran. Ou vai causar... Já elimina o Aldebaran. Já pode eliminar também, talvez, a Persephone. Não que vai eliminar, mas que vai causar grandes estragos. Isso aí é bem legal. São jogadas que dá pra pensar em fazer. Já com esse Despertar da Armadura. Que ganhará uma ação adicional. E eu acho que fica acumulativo com o Shura Sapuri. Assim, na rodada 1, apenas. Né? Você pode ter 3 ações. Muito interessante. Ô, Ney, mas por que você acha que recebeu esse buff a exclamação de Atena? Primeiro, porque o CR, eu já achei ele sempre ruim. Foi um CR que não pegou. Aí, na comunidade também. Ele já não era um personagem bem quisto pra comunidade. Era, assim, mediano. Tinha alguns jogadores que o curtiam. Alguns jogadores que achavam ok. Mas poucos jogadores achavam, assim, quebrado. Eu, pra falar a verdade, eu nunca vi ninguém comentando que a exclamação de Atena é um personagem quebrado. Tipo, nível Artemis, nível Thanatos, até mesmo nível Odysseus e Sasha, né? Que também são personagens bem OP. A exclamação de Atena tá hoje entre... Tirando... Hags, Poseidon, que bem que a gente nem lembra que eles são personagens SS. A exclamação de Atena tá como o terceiro pior SSX hoje no game. Né? Só que ele é um personagem muito mais novo. Então ele deveria ser muito mais interessante. Ele foi um dos últimos CR. Deveria ser muito mais interessante. Mas flopou. E esse buff que a exclamação de Atena está recebendo... É a resposta da Tencent de motivar os jogadores a investirem mais. A usar mais no PVP. Fazer mais estrago. Nossa, levei lá. A exclamação de Atena pulverizou com a skill 3 na rodada 1. Pô, vou querer agora fazer isso também na minha conta. Vou correr atrás das peças. Aproveitando ainda que as peças serão pechuin até o próximo CR. Que deve ser do nosso aluno em Next Dimension, né? Que deve chegar aí em janeiro barra fevereiro pra gente. Que é quando eu acho que a exclamação de Atena vai virar... Entrar na loja de poeira. Então para monetizar nesse fim de ano... Eu acho que eles colocaram esse buff que é um buff agradável. Não é um buff tão ruim assim. Não sei se vai trazer o personagem pro meta. Mas poderá oferecer alguns combos adicionais. Vamos ver como que vai ser a receptividade desse buff. Até mesmo, eu acho que isso é para forçar ainda mais a Artemis. Como vocês estão vendo aqui na tela, eu estou no servidor global. A Artemis já está spoilada aqui. Já conto com os spoilers que eu fiz aí. Eu postei pra vocês no sábado, né? Vamos ter... Ou sexta, será que eu postei? Vai ter, talvez amanhã, já o anúncio do CR da Artemis do global. Afinal de contas, já está spoilado também pra gente. E aí, eu acho que eles vão balancear Artemis, Skins, Exclamação de Atena. Aí, Artemis, Skins, Exclamação de Atena. Aí depois, entra aí o... Como é que fala? O Alône, Next Dimension, nessa rotação. E vai e vaza a Exclamação de Atena que ela vai pra loja de poeira divina. Então, eu vejo esse buff da Exclamação de Atena. É, literalmente, para monetizar um pouquinho mais esse personagem. Mas eu ainda acho que está faltando mais agressividade, né? Na Exclamação de Atena. É um personagem muito querido pela comunidade. São três cavaleiros de ouro e um único personagem. É um personagem que gasta livros verdes. Então, deveria ser mais quebrado até mesmo porque... É um personagem de livro verde, né? Onde a empresa vai ganhar em dobro. O investimento do personagem é em dobro. Porque é livro verde. E mesmo assim, eles erraram aí na mão. Então tá. Pra nós, free to play, beleza. A gente não queria mesmo. Mas pra quem é pay to win, principalmente, ou joga no competitivo. Ter um personagem aí com essas características diferenciadas aqui seria muito da hora. Mas, enfim. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que vai ter uma roda da 1, dependendo da formação incrível. Da Exclamação de Atena. Como eu acho que não vai encaixar em todas as formas. Porque, tipo assim. Você pensa em umas builds onde a Exclamação de Atena vai dar um Mu e um outro ataque básico. Pô, muito tosco, né? Agressividade aí, ó. Lá pra baixo. Então, não foi um banco bem aproveitado. Mas eu acho que vai ter jogadores fora da caixinha que vão fazer algumas jogadas bem legais. O próximo, vamos comentar aqui um pouquinho do Kaiser. O que que acontece no Kaiser? O Kaiser recebeu três buffs, galera. Sua habilidade básica no nível 5. Então, vamos colocar aqui, ó. A habilidade básica no nível 5. Tá? Agora, terá 80% de chance do Gold ajudar. É dar assistência. Porque ele aqui tem 60%. Então, toda vez que você utilizar o ataque básico. Só que apenas no nível 5. Eu acho que poderia... Talvez, não sei se vocês têm acesso ao nível 4. Mas o nível 4 subir para o nível... Para 70% de chance também. Seria interessante. Ou aumentar a chance em todos os levels, né? De chance de dar ataques adicionais. Então, é mais fácil para o Gold dar mais ataque. No contra-ataque da Sasha, o Gold também dá o contra-ataque. Isso é bem legal. Duplo turno também funciona. O Shou MM. Então, o caso do ataque e o Gold dá mais ataque. E é isso. É isso. Essa skill é meio ruim. Enfim. Mas melhorou. Né? A segunda habilidade. Também conhecido como skill 2. Que é onde ele dá os seus raios. E todos os summons atacam junto. Vamos lá. A segunda habilidade passa a custar 1 ponto de energia. Então, hoje é custo 2. Vai custar 1 de energia. Muito bom. Né? Para o gerenciamento de energia. É uma skill que... Pode fazer um estrago. Não pode. Mas é bem... Bem... Vista aí. Esse buff, né? Redução de energia é muito AP. Para nós gerenciarmos melhor os custos de energia da nossa formação. E por fim, o Gold vai receber um buff de dano. Passa a causar até 20% a mais de dano baseado no HP do inimigo. Com limite de 60%. Que é um buff aqui. Se eu não me engano, vai ser a mordida, né? Equivalente a 13% do PV máximo do inimigo. Ele vai aumentar para... Ah, porque aqui está level 3. Deixa eu colocar aqui. Level 5 para a gente. Porque ali não mostra o... O buff, o buff mesmo do... Da skill level 5. Então aqui já fica level 5. Vai dar para ver, ó. Ó, ele causou 16%. Então vai aumentar mais 4%. Né? Vai para 20%. E não pode ser até 500% do ataque físico de Gold. Vai aumentar ainda o limite. Mais 600%. Então um aumento de aproximadamente... De 20%, né? Do dano que o Gold poderá causar. Pelo menos level 5. Mas aqui deve ser escalonado também. Esses outros buffs, né? O terceiro buff dele deve ser escalonado aí em todas as suas skills. O que eu acho que o Kaiser recebeu aqui, né? Esse buff. Primeiro que ele é um personagem que não vendeu muito. E não faz muita diferença buffar esse personagem na avaliação, tá? Porque ele já deve flopar. Querendo ou não, ele já deve flopar. Já tem uns 3, 4 meses. Eu acho que eles buffaram esse personagem porque ele deve estar preparando... Preparando o próximo Summoner. Eu só acho que o próximo Summoner deve chegar talvez aí em novembro. Não, novembro. Nossa, em dezembro. Dezembro. Porque outubro é o Acheronte. Novembro é o Kamsapuri. Eu acho que em dezembro poderá vir o Summoner. Será que vem MDM Divino? Já fica o meu chute, né? Tem muito tempo que a gente não recebe o Divino. O último foi o Aiolos. E eu acho que o MDM Divino possa chegar aí em dezembro. O que vocês acham? Então, é isso. Eu não lembro se possa ter algum outro Summonador, né? Mas a minha especulação é que estão preparando, já lá no servidor de teste, um personagem que possa combar com o Kaiser. Então, é isso, galera. É o que eu posso dizer pra vocês. E essa aí é a minha apresentação desses dois buffers. Comenta aí. Quais são as suas teorias desses dois personagens serem buffados? Vocês concordam comigo? Não concordam comigo? E se for alguém para combar com o Kaiser, quais seriam as suas apostas? Pode ser o MDM Sapporo? Pode. Mas como vai ser o Kamo Sapporo em novembro, eu acho muito difícil eles darem sequência em dois personagens. E tem muito tempo que a gente não recebe o Divino, né? O último foi o Aiolos em fevereiro, se eu não me engano. Ou março. Enfim. Então, é isso. Vou ficando por aqui. Segundo ou. Bora começar mais uma semana de Sex Awakening. E até o próximo vídeo. Valeu. Ou live, hein? Hoje de duas às quatro. Jogando com a Alonizinho. Flopadão. E fui. Tchau.